A fonte de estado de emergência não é de vigor e timor-leste do O-Hin-Loronê, quando a pandemia de covid-19, a situação não foi impedimento da Escola Portuguesa Rui Sinati-Dili, não é obriga o professor Balon, ou se o EPD tem que vir para Portugal, mas o professor Siranê tem que vir para o plano se vir para o Timor-Leste e a fulana em laran. Também a Escola Portuguesa Rui Sinati decide se a Rufale Aula Presencial Anulativo Rihunrua Ruanulo Rihunrua Ruanulo Resenida e a loram quinta-feira loram sanulo resenido fulana em alunos roto e pedenian. Início Anulativo Fongne se organiza reforma excepcional no temporário relacionado aos impedimentos Siranê Bem Maca Escola Rassoro. Nós vamos começar o ano letivo com cerca de 1.200 alunos, apenas com 21 professores e com 48 turmas. Repito, estão a chegar de Portugal cerca de 50 professores, que venham no voo que chega a Timor, se tudo correr bem, no dia 21. Esses professores irão entrar em quarentena e depois só estarão em efetividade de funções depois do término dessa mesma quarentena. As viagens dos professores portugueses da Escola Portuguesa Dili já estão inclusive a pagas. Esse voo do Aero Atlântico, o comprometimento é que chegaria no dia 6, no primeiro momento, e julgo que agora a data prevista é para o dia 21. Esperamos por esses professores, já estamos preparados para receber, já estão as casas devidamente, com as condições que deverão ser sujeitas depois à avaliação por parte da própria Direção-Geral de Saúde e, portanto, dos órgãos competentes timorenses. Portanto, nós estamos preparados para começar a nossa atividade. O voo é pago pela Escola Portuguesa. Aliás, os professores que estão na Escola Portuguesa, que vêm de Portugal, têm garantido o voo de vinda e de regresso, naturalmente. A situação temporária nessa termina para o professor Cira, em ABC Filho, em Portugal, sem uma una cuarentena obrigatória. No dia 21 de setembro, e vocês têm essa calendarização, Do grupo A, o grupo A entrará às 9h30, o grupo B às 9h30, o grupo C às 9h30, o grupo D às 9h30 e o grupo E às 9h30. Os restantes grupos entrarão às 14h. São 10 grupos. No primeiro ciclo, as aulas iniciar-se-ão no primeiro ano às 9h da manhã, no segundo ano e no terceiro às 14h, e o quarto ano às 9h da manhã. No segundo e terceiro ciclo, no próprio dia 21 de setembro, haverá um desfazamento maior. Haverá turmas que começarão às 9h30, outras começarão às 10h15, outras às 11h15, outras às 15h15, outras às 13h30. Isto é, procuraremos encontrar desfazamento em termos dos tempos para que não seja permitido aglomerar. E aí 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 E aí